Quanto tempo você leva para elaborar um currículo? Pois saiba que um recrutador leva em média 30 segundos para ler. É o que mostra uma pesquisa realizada por um site americano de recrutamentos profissionais. Portanto, ser objetivo ao escrever é fundamental para conquistar uma chance no mercado de trabalho. Um bom currículo a gente tem que levar em consideração aquela máxima menos é mais. O currículo tem que ser limpo, em folha 4, duas páginas no máximo, letraria alta, tamanho 12. E assim, ele é o teu cartão de visitas. Então ele tem que ser realmente num primeiro momento muito limpo, muito clean, para que a empresa ou o recrutador que vai estar avaliando esse currículo tenha interesse em contatar essa pessoa. Informações pessoais, como números de CPF e RG, não devem conter no currículo. Além disso, as palavras currículum vitae também não precisam ser usadas. Vale lembrar ainda que não precisa ser enfeitado e colorido. Quanto mais limpo de informação e conciso for, melhor. Tentar dentro do possível colocar informações realmente pertinentes. Ou seja, das empresas que a pessoa trabalhou, a data, o mês e o ano das experiências, e um briefing, assim, em duas, três linhas da função que a pessoa executava exatamente. Não só colocar o cargo, mas assim, por exemplo, almoxarife, quais as funções que a pessoa realmente executava dentro da empresa. A consultora explica que o currículo é formado por cabeça, tronco e membros. Na primeira parte, devem constar dados como nome, endereço, telefone de contato e e-mail. No caso do endereço eletrônico, Thelma enfatiza que deve ser mais formal, pois pode dar uma impressão errada das intenções do candidato à vaga. A segunda parte do currículo é onde vão os dados de formação e qualificação profissional. Por fim, as experiências de trabalho, no máximo, as três mais atuais. Para ele ser atrativo, primeira coisa, a formação tem que estar muito clara. Às vezes as pessoas colocam, ah, eu estou cursando administração de empresa, mas qual entidade, qual o semestre que tu está, né, do curso. Não só colocar o curso em si, mas detalhar isso, né, porque o recrutador, ele vai querer saber, ah, qual o semestre que tu está nesse curso. Isso já tem que estar ali no currículo. Outra coisa, cuidado com os e-mails, os e-mails, assim, que são até engraçados, a gente comenta, né, mas que o pessoal não se dá conta que não é legal utilizar com gírias. Um currículo bem estruturado pode ser determinante na hora de escolher um candidato para uma entrevista de emprego. Erros sutis e pequenos deslizes podem, por outro lado, colocar tudo a perder quando se trata de conquistar a desejada vaga de trabalho. Por isso, cuidado quando for elaborar o quartão de visitas. O que que hoje é considerado em termos de relevância em tempo para um currículo, né, no caso da experiência, né, a gente sempre considera, assim, no mínimo, 10 anos para trás que a pessoa trabalhou, né, ou seja, o que tu fez há 18 anos atrás não é que não seja importante, claro que é importante, mas não vai ser relevante especificamente para aquela vaga pela qual tu está participando. E aí E aí E aí E aí